Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber informações. Obrigada. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o de promulga antes de executar. Rui Gomes nos informa o assunto, onde a tamba deputado do Sira-NB continua exige direito de linha frente a Nian e o Parlamento Nacional semana. O governo tem a segunda alteração do Decreto-Lei nº 17 de 2020. A NB aprovação e o Conselho de Ministros no abanço da Dersans e Haruka para o gabinete presidente da República. Deputada bancada CNRT Bendita Muniz Magno Ateteng, governo se dá o calo pagamento do subsídio da equipa linha frente a Nian e o Decreto anterior na Fodalan atua executa. O governo não é nada, não é nada, não é nada. O decreto não é nada, não é nada. Na front-line, se está, está, está a fazer o meu serviço, o PNTL, o FDTL e o nosso pessoal de saúde, se está, 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 está a fazer o meu canal, o meu capacidade, não é meu profissional. Além de deputado Conto, Antônio Verde Almoz exige o governo, a tua acelera, subsídio, linha frente, a tua equipa será no serviço e a base pela vontade de serviço. Antes de manifestar o Francisco Guterres Lolo, veta o decreto FON, suplemento remuneratório que o governo apresenta, também considera o decreto anterior que usa o rodeado ao pagamento do subsídio, linha frente, a tua equipa será no serviço. Fátima Pereira, Elio Gaio, D.M.N.